O Picasso falou uma vez Quanto mais se conhece, mais se aprecia Quanto mais técnica você conhece, mais você se apaixona Desenha isso, gente A coisa é com você, é você com você mesmo Não ficar se comparando aos outros Eu não sei em que estágio você está do desenho, em que nível, onde você está com o seu desenho Mas o importante é você ser melhor hoje do que foi ontem E amanhã é melhor do que hoje E isso é possível através da prática, do conhecimento de técnicas E ir praticando, colocando a técnica em prática Não adianta também conhecer a técnica e não praticar Aí não vale de nada E aí